Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já já sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas de como gerir o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta pra nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tv.com.br e também pode mandar pelo nosso WhatsApp 51985-946773. E o assunto de hoje é direito comercial e quem está conosco aqui hoje, e também recebe muitas perguntas sobre esse tema, é o Evanira Guiardo Santos, mestre em economia, contador, um dos sócios fundadores da Fortes Grupo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Sempre uma satisfação estarmos trazendo um pouquinho do conhecimento para os nossos consumidores. Bom, hoje eu vi que tem algumas perguntas aqui sobre uma nova legislação que muitas pessoas têm dúvidas, que é sobre a atualização dos bens na declaração do imposto de renda. Ivani, normalmente os contribuintes podem fazer essa atualização do bem lá na declaração do imposto de renda? Normalmente não, João. Normalmente o que o contribuinte deve informar na sua declaração de imposto de renda é o custo de aquisição dos seus bens. Sejam aqueles custos com o próprio pagamento pela aquisição, por exemplo, de uma casa, de um apartamento, bem como outros gastos, aí valem taxas de cartórios, valem aí o ITBI na hora de fazer essa aquisição e transferir para o seu nome. O que pode e é regra e autorizado é somar ao valor deste bem as benfeitorias realizadas neste imóvel. Então, a pessoa que fez lá uma reforma, uma ampliação, uma pintura, uma troca de telhado, placas solares que também podem ser adicionados ali ao valor daquele bem, ou seja, tudo aquilo que a pessoa gasta para melhorar aquele imóvel que é fixo nele pode ser somado, mas não é regra da Receita Federal autorizar que anualmente seja atualizado a valor de mercado. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta então, que é o José Alberto, aqui de Porto Alegre. Caso eu decida atualizar o valor do meu apartamento por conta, quais as consequências? Tem que pagar algum valor? Muito obrigado pela pergunta. Essa é uma situação que é corriqueira e algumas pessoas desavisadas, que não tem então apoio de um profissional aí da área contábil, por exemplo, elas terminam atualizando o valor do seu bem a valor de mercado. Mas isso não pode, salvo algumas regras que eu vou explicar logo a seguir. Bom, consequências de fazer essa atualização. A primeira delas pode ser uma multa e impostos que a Receita Federal, ao analisar a sua declaração e verificar que aquele imóvel sofreu, então, uma atualização sem o eventual pagamento do imposto, que é uma consequência, e sem alguma benfeitoria, porque isso deve ficar explicado naquele campo da declaração de imposto de renda da pessoa, onde tem a descrição do bem. Ali é o local onde a pessoa que efetuar benfeitoria deve adicionar ali os valores, o ano que aquilo aconteceu e guardar a notinha lá por até cinco anos. Então, a primeira consequência são multas e impostos que a própria Receita Federal poderá atribuir sobre essa atualização. Segunda questão é a fiscalização e a auditoria da própria Receita Federal. A sua declaração de renda poderá, a partir daquele momento, ser acompanhado mais de perto pela Receita Federal. Isso poderá trazer prejuízos, porque a Receita vai, poderá colocar em malha fina os próximos anos. O imposto sobre o ganho de capital. Bom, a pessoa que decidir, definir, que vai fazer esta atualização, ela poderá mediante o pagamento de um imposto chamado ganho de capital. Esse imposto, ele é calculado através de um programa da Receita Federal. Então, o contribuinte, naquele momento que ele fizer a atualização, ele deverá recolher, então, esse imposto para a Receita Federal. Temos ainda algumas questões legais, aí, judiciais, e que dependendo do que é essa movimentação que o contribuinte fez na sua declaração atualizando os bens, sem o referido do imposto, a Receita Federal poderá, inclusive, levar para uma questão judicial, tanto de sonegação ou outro crime. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Daniele. Como faço o cálculo do imposto a pagar na atualização da minha casa, na declaração do imposto de renda? Muito bem, essa é a dúvida que muitas pessoas têm, não é? Decido atualizar o valor do bem, porque eu adquiri há muitos anos, eu quero trazer o valor presente, o valor de mercado. Muito bem. Nesse caso, é importante conhecer o custo de aquisição, ou seja, todos aqueles gastos para fazer a compra daquele bem, as benfeitorias que somaram-se ao valor do bem, e o valor da venda ou o valor da atualização que se deseja. A partir desse momento, através da utilização de uma declaração que a Receita Federal disponibiliza, pode ser baixado no computador, chamada Gcap, que é Declaração de Ganho de Capital, através desta declaração e do preenchimento de todos os itens que solicita, a operação, se é de venda, se é de permuta, o comprador, os dados do comprador, os dados de aquisição, como vai acontecer essa operação, se é uma venda à vista, se é uma venda a prazo. Através disto, o programa calcula, então, a diferença entre custo de aquisição, valor daquela negociação e se encontra o ganho de capital. Sobre este ganho de capital, então, há a incidência de alíquotas, porque o valor, o percentual a ser aplicado sobre este ganho, ele é progressivo. Quanto maior o ganho, maior será esse percentual. Por exemplo, até 5 milhões do ganho, a alíquota é 15%. De 5 a 10 milhões milhões é 17,5. Lá de 10 milhões a 30 milhões de reais de ganho, 20%. E acima de 30 milhões, então, a alíquota é 22,5%. Então, a alíquota é progressiva, dependendo do ganho, do valor do ganho. Então, se eu comprei um imóvel a 100 e vendi por 200, eu tive um ganho de capital de 100 mil. Nesse caso, eu vou pagar 15% de 100 mil, 15 mil reais, então, de ganho de capital. É, temos algumas outras variáveis, mas, via de regra, é exatamente isso. Bom, agora temos a pergunta do Luciano. Como não posso atualizar o meu apartamento, como fica quando eu quiser vendê-lo? Muito bem, Luciano. Essa é aquela pergunta clássica, não é? Como faço para vender algo que eu tenho registrado na minha declaração já há bastante tempo, com valor defasado? Apesar de, na minha opinião, ser que nós deveríamos ter uma permissão de atualizar anualmente, pelo menos pela taxa de juros de mercado, que é a Selic, que é a taxa de juros oficial, mas, infelizmente, nós não temos essa autorização. Então, haverá a necessidade de apuração do seu ganho de capital, então, utilizando a declaração Gcap e preenchendo todos aqueles itens que a gente informou anteriormente. Custo de aquisição, a operação, valor da venda, como vai receber esse valor, e aí, o próprio programa vai gerar o ganho e o imposto a ser pago. Porém, você poderá estar enquadrado em uma das condições que lhe tornam isento de pagamento do imposto. Eu trouxe aqui quatro exemplos em que a pessoa, ao vender o seu bem, mesmo que tenha um ganho, ou seja, uma diferença entre a venda e o custo, mesmo assim será isento. O primeiro exemplo é se é o único imóvel da pessoa e o valor da venda seja até 440 mil reais. Por mais que aquele imóvel esteja por 100 mil reais, por exemplo, na sua declaração, se vendeu por 440, até 440, esta diferença entre 440 e 100, 340 mil, será totalmente isento. A segunda situação é para imóveis adquiridos até 1969. 100% de isenção para os imóveis adquiridos antes de 1969. E 5% ao ano, a partir de 1988, para trás, de desconto sobre esse ganho de capital. Bem interessante essa regra. Reinvestimento, se a pessoa adquirir, ou melhor, vender o seu imóvel e tiver a decisão de aplicar todo ou parte desse recurso na aquisição de outro ou outros, pode ser mais de um, pode ser mais de um, em até seis meses, até 180 dias, o valor do ganho de capital na venda do imóvel também é isento. E uma quarta situação, permuta de imóveis, em que duas pessoas fazem a permuta dos seus imóveis sem o retorno, sem um ganho. Ou seja, aquele imóvel que virá para a sua declaração, virá pelo mesmo valor do bem que você está transferindo para um terceiro. Aquela troca, aquela troca taco a taco, né? Exatamente. O apartamento pelo meu para 400, o teu vale 400, vamos trocar os dois pelo mesmo preço. Sem retorno, nesse caso, é isento. Mas temos aqui um minutinho aqui, que é a pergunta da Márcia de Porto Alegre, nesse bloco. Quando terei que pagar o imposto do ganho de capital da venda da minha casa? Na hora da venda ou quando eu receber? Objetivamente, o regime é de caixa. Quando receber? Tanto se for à vista, paga no mês seguinte. Se receber a prazo, a cada mês que for recebendo o seu valor, no final do mês seguinte é que tem que pagar o imposto do ganho de capital. Muito bem. Óbvio. Temos mais um minutinho que a Marilson comentou. O Vanderlei de Canoas. Tem atualmente alguma condição especial para atualizar meus bens? Ou deixamos para o próximo bloco? Deixamos para o próximo bloco, mas a resposta, Vanderlei, é sim. Bom, então tá, pessoal. Vou fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho. Já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa aqui é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também pode mandar pelo nosso WhatsApp. Aproveita e já salva no seu aparelho. É o número 51-985-946-773. É que hoje estamos falando sobre direito comercial, mais principalmente questões tributárias a ganho de capital. E quem está aqui conosco hoje é um grande especialista no tema, Evaneira Guiar, aqui conosco. Bom, então vamos repetir a última pergunta do bloco anterior, que é uma pergunta um pouquinho mais complexa e é uma grande novidade que você acha que o Aníbal vai trazer para nós hoje, que é o do Vanderlei de Canoas. Temos atualmente alguma condição especial para atualizar os meus bens? Temos, Vanderlei. Através da Lei 14973, em que a Receita Federal publicou, então, a instrução normativa 2.222, no dia 20 de setembro e agora de 2024, temos uma condição especial de atualização de bens imóveis a valor de mercado. Traz essa instrução normativa regras que temos até o dia 16 de dezembro. Então, a gente não pode perder este prazo até 16 de dezembro. Os contribuintes poderão, então, através de uma declaração, a DABIN, que é a Declaração de Opção pela Atualização de Bens Imóveis, que é possível através da senha do gov.br, que eu vivo falando, né, João? gov.br, a senha gov.br, muito importante para todas as pessoas. Com ela, lá no ECAC da Receita Federal, nós temos a condição de acessar essa declaração. Através da DABIN, então, as pessoas físicas e jurídicas, vejam, pessoas jurídicas também poderão fazer a atualização dos bens a valor de mercado. Então, as pessoas poderão fazer, então, essa atualização e recolher um imposto, um imposto sobre esta atualização, uma diferença entre o valor que está na sua declaração de imposto de renda ou o valor a custo histórico lá na contabilidade das empresas. Mas vamos focar aqui nas pessoas físicas. Lá na sua declaração, por exemplo, o seu imóvel está por 100. Mas ele vale a valor de mercado? E como é que eu vou saber o valor de mercado? Bom, pode ser através de uma opinião de um especialista, de um corretor que vai dar um laudo, ou através mesmo de pesquisa na sua região. Quanto vale um imóvel semelhante ao seu? Digamos que esse meu exemplo de 100 traga o seu imóvel a um valor de mercado de 500 reais, 500 mil reais. Essa diferença dos 100 para os 500, os 400, você vai ter que pagar 4% sobre o valor desta diferença a ser recolhido até o dia 16 de dezembro de 2024. Então, bastante atenção aí nessa informação. Se as pessoas físicas fizerem hoje, ou antes desta lei, a atualização, a alíquota variava, ou varia, de 15 a 22,5%. Então, aí tem uma certa vantagem. Logo em seguida, eu vou explicar que tem que cuidar, ter bastante atenção, porque tem algumas regras importantes a serem observadas, que é o tempo que a pessoa terá que permanecer com este imóvel até que seja vendido para que tenha, para que vale a pena e tenha algum benefício este pagamento antecipado deste ganho pela diferença. Bom, agora temos a pergunta da Karine, que também é de Porto Alegre. Como faço o cálculo do imposto a pagar da atualização da minha casa usando essa lei atual? Muito bem, muito obrigado. O cálculo é o mesmo do ganho de capital, onde a pessoa vai procurar lá na sua declaração aquele bem que ela deseja atualizar, ou os bens, vai analisar o custo de aquisição que está na sua declaração. Muita atenção, se a pessoa não, ou esqueceu, ou não declarava algum bem, a este bem, ele tem que estar, constar na sua declaração. Então, esse é um primeiro detalhe bem importante. Então, verifica-se o valor que está na sua declaração, faz uma análise a valor de mercado, quanto que vale um imóvel semelhante, ou o meu imóvel, se eu tiver um laudo, mas a lei não obriga a ter nenhum laudo, não obriga a ter nenhuma comprovação de que aquele valor que eu estou declarando ali é realmente um valor que um técnico, uma pessoa especializada definiu, pode ser um valor de mercado. Posso pesquisar na minha região quanto vale o meu bem. Através de uma conta matemática da diferença entre o valor de mercado e o meu custo, que consta na minha declaração de imposto de renda, esta diferença, então, é que eu vou aplicar aquela alíquota, aquele percentual de 4% sobre essa minha atualização e fazer o recolhimento do DARF. Fazendo o pagamento deste DARF, ele é definitivo, eu não tenho como alterar, ajustar, depois de 16 de dezembro. Então, bastante cuidado. Tome a decisão definitiva, porque aquele pagamento, aquela declaração ali, ela não poderá ser ajustada, alterada após 16 de dezembro. Bom, então a vantagem, na verdade, é que tu tem uma tributação normal de 15% e se tu vai usar a lei, tu vai pagar 4%. Então, teria uma economia de 11%. Exatamente, bem importante, mas aí temos alguns cuidados importantes. Bom, bom, tenho agora a pergunta do Rogério, aqui de Porto Alegre. Quais cuidados que eu tenho que ter para vender daqui a um tempo? Rogério, a sua pergunta é talvez a mais importante que a gente vai responder hoje aqui. Por quê? A pessoa que fizer esta atualização a valor de mercado do seu imóvel, ela vai pagar 4%. Mas digamos que daqui a dois anos, ela decida pagar, vender o seu imóvel. Essa regra, essa instrução normativa e esta lei, a lei, a instrução 2.222 e a lei 14.973, elas trazem consigo uma progressividade de desconto no ganho de capital, em que você só será 100% isento após 15 anos, 180 meses. Até 36 meses, você tem zero de desconto naquele ganho de capital. Então, é muito importante o cuidado que você tem que ter é, ao tomar esta decisão de fazer a atualização a valor de mercado, cuidar para que, se fizer a venda deste imóvel daqui a alguns anos, você vai ter que calcular o quanto que é o percentual de desconto que você vai ter sobre o ganho de capital. Então, a cada ano, este desconto no ganho de capital, ele vai aumentando até chegar nos 100% e aí terá valido muito a pena esses 4%. Então, o cuidado especial que a gente tem que ter é, vou vender o meu imóvel daqui a dois, três anos, não faz essa atualização. Outra situação em que a pessoa não tem nem que cogitar e atualizar o seu bem a valor presente. A pessoa que tem um imóvel adquirido antes de 1969, porque ela já tem 100% de desconto no valor do ganho que ela vem a ter. Então, tem que ter bastante cuidado. E aqui é aquele momento que eu digo, procure um contador de confiança, procure uma pessoa que vai fazer todas as análises da lei, fazer uma simulação. Se eu vender daqui a três anos, daqui a dez anos, daqui a quinze anos, nós vivemos num país em que muda governo e essas mudanças de governo poderão trazer alguma dificuldade para você no futuro. Então, bastante cuidado com essa decisão. Então, a diferença é bem grande, de 15% para 4%, mas para ter esse benefício total, teria que esperar 15 anos. 15 anos, exatamente. Então, é recomendado para aquela pessoa que tem um imóvel residencial e que não tem intenção de vender logo. Por exemplo, que tenha como uma fonte de renda de aluguel e que queira permanecer aqui com aquele bem por bastante tempo. Bom, temos a pergunta agora da Yasmin, de Porto Alegre. somente os bens no Brasil que podem ser atualizados? Porque hoje em dia tem muita gente que tem casa em Portugal, tem gente que tem casa na Argentina, no Uruguai, alguns mais abastados também tem casa nos Estados Unidos. Yasmin, eu não sei se é o seu caso, como o João trouxe aqui, que tem algum bem no exterior ou cliente, porque recebemos bastantes perguntas também de colegas. Então, contadores, sim, é permitido também atualizar bens no exterior, João. Então, não são apenas os bens aqui no Brasil. Os bens pertencentes a contribuintes do Brasil que estão no exterior também podem ser atualizados. Inclusive, aqueles que sofreram no ano de 2023, aquela atualização ali por serem trânsitos, serem totalmente declaradas na declaração da pessoa física aqui no Brasil. Então, esses bens, eles também poderão ser atualizados. Aqui nós temos algumas vantagens para quem tem bens no exterior, que é ter na sua declaração, o seu patrimônio, mais condizente com a sua efetiva realidade de bens lá no exterior. Muito bem. Vou trazer uma pergunta agora da Adriana, aqui de Porto Alegre. Como informo na declaração de imposto de renda que vendi um imóvel e tive um ganho? É importante este cuidado. É um cuidado que, principalmente na fase, na época de declaração do seu imposto de renda, que tem que fazer. Primeira coisa, você já terá apurado o ganho lá na sua Gcap. Essa Gcap, a Declaração de Ganho de Capital, permite exportar para a sua declaração de imposto de renda. Quando for fazer a declaração de imposto de renda, você vai importar esses dados e a Gcap já vai ser entregue. E a informação do ganho já vai ser preenchida na sua declaração. Cuidado especial, ir lá nos seus bens e informar que aquele bem foi vendido no ano, para nome tal, CPF tal, portanto, e deixar o saldo final zerado daquele bem. Muito bem. Então, acho que é uma lei que tem algumas muitas críticas, mas ela traz um benefício para quem está realmente pensando em vender daqui a um tempo. Exatamente. Bem importante é analisar, caso a caso, os seus bens, qual bem que vai ser atualizado e contar com a ajuda de um profissional contador. Essa Gcap é um sistema que tem que ter um pouquinho de conhecimento para preencher. Exatamente, João. Às vezes, chegam algumas redundâncias. Eu já fiquei algumas horas preenchendo uma Gcap. Então, tá, Evalida. Muito obrigado por teus ótimos esclarecimentos. Também agradecer ao pessoal de casa pela sua audiência. Obrigado, uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti